O Lili já caiu Vai aonde Lili? Vai aonde Lili? Quem pulou lá no começo do mato? Não Capítulo 3 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não gosto de falar. O que é isso? 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 Música 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 Dois Vai desligar meu celular, cara. Bota, tem bastante aí? Dois Deixa eu sentar aí, Lino. Vamos pegar esse aqui agora. Vamos descendo. Tem um oito e mais um, tem um oito e mais três. Vai, dois. Será que está ele? Aí vamos derrubar. Será que está lá? Arrubar. Agora é bom de baixo. Nossa. E o pior é que não é bom ter que descer? Como é que está o cara? Estão se dividindo em dois. Agora é o que? Arrumou e enxerguei ele. Como é que está o outro será? É. Tem mais um negócio de... É, ele vira. Vamos aqui. E dá. E tem um em cima, Lino. Uuuuh. Uuuuh. Nem vi essa desgraçada em cima. Ah, tem um segundo. Segura. Terrificios. Hoje hoje é parecido. O tempo não, ele tá brincando...